Três pontos de vacinação hoje funcionaram em balsas. Escola Elias Alfredo Cury, no Putosi, Escola Padre Ângelo Catumbi, e agora o novo ponto, Escola Clóvis Vidigal, no bairro 13 dela. O mínimo tirão de vacinação tem o objetivo de imunizar mais de 2 mil pessoas em balsas. E houve também uma redução da faixa etária. Antes era 28 anos ou mais, agora caiu um ano, sendo imunizadas pessoas de 27 anos ou mais. Nós já tomamos hoje a vacinação de primeira dose, a faixa etária também foi ampliada, então você que tem 27 anos ou mais, dirige-se a um dos nossos três pontos de atendimento. Colocamos também na 13 dela, então você que está na faixa etária ou que já tenha passado, não deixe de comparecer, é uma oportunidade muito boa, vacinas de excelente qualidade, não deixe de vir. O ponto de vacinação oficial da dose 2 continua sendo o CRB, por isso é importante ficar atento ao cartão de vacinação, para retornar e garantir a segunda dose e também a imunização da Covid. A equipe está lá de segunda a sexta-feira, você que já passou, que porventura ainda não passou, fique de olho no seu cartão e compareça, não deixe de fazer a segunda dose, porque só a imunidade só vai estar garantida com as duas doses. Além da vacina, é importante também ficar atento e continuar com as medidas de prevenção. O uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social ainda são tão essenciais e precisos como a vacina. Quanto mais vacinarmos, melhor. Mas enquanto não conseguirmos vacinar toda a população, ou pelo menos 70%, temos que manter as medidas de segurança, o uso da máscara, álcool em gel, distanciamento social, porque senão a gente vai só prolongar a doença e piorar, porque vão aparecer variantes, como já tem aparecido. Então a vacina vai ficando, ela é essencial, mas nós também temos que manter as nossas medidas de segurança.